Chegamos ao quarto episódio da série Exterminadores de Zé Faísca aqui na Ingerral. Nessa temporada estamos abordando temas aí como chuveiro elétrico, aterramento, dimensionamento, montagem de quadro, erros elétricos, enfim. Os principais temas, né, que uns pica-fim não domina mesmo, né? Mas, além de todo o conhecimento que você tá adquirindo, você tem que saber que tá rolando também uma campanha cultural pra testar o seu aprendizado nessa série. Fica tranquilo que eu vou explicar mais no fim da aula pra que que serve essa campanha e como participar. Porque, pra hoje, eu meio que preparei os trechos, assim, dos vídeos mais insanos nossos mostrando 5 formas de aterrar uma casa que não tem aterramento. Você já parou pra pensar nisso? É uma coletânea tão boa que parece mais um minicurso do que uma aula. Porque, pensa só, uma forma de aterrar uma casa que não tem aterramento, eu vou te falar de 5 jeitos. Por esse motivo, se inscreva aqui na Ingerral, ativa o sininho marcando todas as notificações. Bom, a primeira dúvida, mais comum também, é na falta do aterramento em uma residência. O que fazer? Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês foi um dos primeiros que eu fiz aqui sobre esse assunto no canal. Essa é a forma mais simples de conseguir aterrar uma instalação através do próprio Newton. Olha só. O que fazer quando a casa não tem aterramento? Isso mesmo, a casa não tem aterramento. O que fazer? Como é que fica isso? A gente tem duas opções. Sendo assim, nós temos duas opções. No primeiro caso, a gente pode passar um condutor de aterramento. Digamos que está chegando lá cabos de 6mm dentro do quadro de distribuição e não tem aterramento. Então, você passa mais um cabo lá, verde, pra aterramento e aterra lá no padrão, junto com a caixa, ou numa haste lá, interliga ela. O negócio é o seguinte, esse aqui é o aterramento exclusivo. Agora, digamos que os cabos que chegam lá é 16mm de cobre, pra fases em neutro, e aí não tem como eu aterrar, porque não tem como passar mais um cabo, tem que quebrar, não tem como eu passar mais um cabo. Como é que eu faço? Nesse caso, eu posso ligar ao condutor neutro, tirar um barramento ali e fazer um barramento de terra, ou ligar um cabo de terra nesse condutor neutro e utilizá-lo como proteção. Então, ficaria um esquema TN-CS. Ele chega em TN-C e depois vira TN-S. Legal? Ele está combinado em parte da instalação e depois separado. Agora, interessante, olha, esse esquema aqui, onde o condutor, o PN, que a gente aprendeu, é isso mesmo, o PN, ele é proibido para condutores menores que 10mm, tá? Se você tiver um condutor aí de 6mm, de 4mm, não pode utilizar o esquema TN-C, ele não pode ser combinado. Entendidos? Se você tem cabo de alimentação maior do que 10mm e não tem aterramento na sua residência, você pode adotar esse tipo de aterramento TN-CS dentro do QDC, pois a norma permite esse condutor PEN, e aí você vai poder fazer isso quando o neutro está aterrado. Já a segunda forma é utilizar as ferragens presentes na fundação da estrutura. A norma não só permite, como recomenda esse procedimento. E a gente tem uma aula completa sobre o assunto, olha só. Tem fala que nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas nos concretos da fundação, armaduras de aço, das estacas, dos blocos da fundação, vigas e baldrames, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Ou seja, se você usar a estrutura de aterramento da casa, as próprias ferragens, não é necessário fincar aste. Simplesmente isso. Para essa obra em específico, pessoal, optamos por usar o sistema conhecido como REBAR, que são esses vergalhões redondos galvanizados a fogo, e possui uma espessura de 8mm, e esse aqui, por incrível que pareça, tem 4m de comprimento, mas você acha com 3, o tamanho que você quiser. Para fixá-los a ferragem, a gente usou grampos do tipo U, conforme a espessura de ambos. O serviço é bem simples e não precisa de ter muito conhecimento técnico. Lembrando que nós dobramos o nosso REBAR aqui nesse ponto, pois será exatamente nessa parede que iremos instalar o QGBT dessa obra, o quadro geral de baixa tensão. Por esse motivo, nosso aterramento estrutural irá se conectar diretamente no BEP desse quadro. É um ferro, só que ele é galvanizado, então você vê que a diferença de cor dele para a estrutura mesmo da fundação, e ele é um ferro que tem uma galvanização, e a gente vai clipar ele com um clipe mesmo, uma pecinha que tem ali, vai clipar ele ao longo aqui para depois concretar com ele aqui dentro, tá? E isso ajuda até mais, porque depois ele vai ficar sobrando aqui, vai entrar o quadro geral de baixa tensão, nosso QGBT. É um QGBT de aproximadamente aqui 80 por 1 que vai ter aqui, tá no projeto, e ele vai entrar aqui, e essa barra já vai chegar direto no barramento de que potencialização principal que nós vamos fazer dentro do QGBT. Exatamente. É, meus queridos, sem dúvida, usar a própria estrutura do imóvel como aterramento é a melhor opção, e esse vídeo que eu mostrei é apenas um trechinho, né, de uma aula prática top, com mais de 25 minutos, que está disponível gratuitamente aqui no nosso canal, né? Mas aí nasce uma dúvida. André, e se as ferragens já estiverem concretadas, como fazer essa equipotencialização? E aí vem a terceira forma de fazer isso. Fui lá no Rio de Janeiro gravar com o time da Letec esse trampo aí, olha só. O pessoal do Civil escolheu esse ponto, e aí a gente vai fazer agora a limpeza aqui com uma escoba rotativa, pra tirar esse resto de cimento que ficou aqui, lembrando que nenhum dano vai ser causado ao ferro, tá? Esse ferro, ele é estrutural, ele vai continuar contínuo aqui, não vai ter nenhum dano ao elemento contínuo do aço que está aqui. A gente só vai fazer um procedimento de limpeza mesmo, ó. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Ele fica limpinho. Quando a garra do instrumento entrar aqui pra gente fazer a emedição, ele vai estar livre de qualquer tipo de mau contato desse resto de cimento que tem aqui, tá? Esse ponto aqui não vai ser um ponto de derivar o aterramento. Esse vai ser um ponto apenas de medição. Então, mesmo se a gente fosse colocar o conector aqui agora, também tem que fazer o mesmo procedimento, pra que fique limpinho, livre de qualquer possibilidade de mau contato, de má conexão, por conta do restinho de cimento que tem no local. Então, esse é o processo de acesso ao aço que a gente faz pra fazer medição, e também, no caso de conexão, pra botar aqui o conector de derivação pra ficar aqui, né? O conector de inspeção, que pode conectar o cabo de cobre também, ou você pode fazer uma derivação aqui com rebar, enfim. Léo, explica um pouquinho mais pra gente aí, qual que é o equipamento que você tá usando, e como que tá sendo feito esse teste, o padrão de teste que você tá usando. Esse equipamento aqui é um micromímetro de 10 amperes, tá? Ele consegue fazer leituras de 1, 10, 100, 1 amperes, 5 até 10 amperes. Como a gente quer ler uma resistência aqui, na casa de 500, 1000 mili-ohms, a gente tá na escala de 100 mili-ampéres, tá? No caso aqui agora, ele tá injetando só 22 mili-ampéres. E tá dando uma leitura de continuidade, de 520 mili-ohms aí, tá? Que é um valor considerado até muito bom pra essa estrutura, tá? Eu posso injetar mais corrente, mas pra mim isso aqui já é o suficiente pra eu saber que tá contínuo. Essa é apenas a primeira das seis medições que a gente vai fazer. Legal. Então, só pra vocês saberem, ali é um ponto de teste, que foi descascado já, o engenheiro civil veio, avaliou, falou é aqui que pode descascar. Tirou ali, ó, fez a limpeza da ferragem. Aí aqui a gente tem uma extensão. Isso é um cabo PP mesmo, né, Léo? Duas vias? Isso, um cabo PP, duas vias, duas por um. É, Léo. E ele foi descendo, ó lá, os meninos estão lá embaixo. São 40 metros, quase 50 metros aproximadamente, ó, lá perto da betoneira, tem um outro ponto de teste. Basicamente foi isso que foi feito e agora eles estão fazendo as leituras ali. Ô, Léo, aquela dúvida que eu te perguntei mais cedo sobre a questão da resistência mínima. Não tem, né? A norma não fala sobre... Isso é uma boa pergunta, André. A 7410 diz que tem que ter continuidade, boa conexão, livre de oxidação. Ela não estabelece um valor mínimo pra essa resistência. Mas o que a gente leva em consideração? Ah, Léo, se eu medir aqui 50 ohms, tá bom? Não, não tá. A gente tem que ler resistências abaixo de um ohm, tá? Porque a gente sabe que quanto menor a resistência, menor vai ser a objeção pra corrente, né, drenar quando ela precisar desse aterramento. Então, a gente puxa aí uma referência da 5419, que é a norma de para-raio, que ela fala de 200 milhões pra descida estrutural, pra você utilizar a ferragem estrutural como descida do SPDA. Então, e se estiver próximo de 200, tá um bom valor, gente? Então, abaixo de um ohm já tá um ótimo valor, tá? Ótimo. Então, assim, para aterramento, abaixo de um ohm, eu considero uma boa prática como um valor adequado pra gente medir de continuidade numa estrutura dessa. Então, turma, a gente tá agora na fase final aqui. Pra gente chegar e garantir que esse ponto vai ser a nossa derivação para esse eletrodo de aterramento virar o nosso condutor de aterramento principal, a gente fez todas as medições na estrutura, garantindo que há uma continuidade e nas medições dê um valor excelente. Então, qual é o grande desafio aqui agora? É a gente converter esse aço, essa conexão do aço, em cobre, tá? A norma diz que essa conexão tem que respeitar a capacidade de condução de corrente, tem que ser uma conexão muito firme, né, ou seja, uma conexão adequada e livre de corrosão. O que a gente tem aqui no mercado? Isso aqui é um conector de inserção na estrutura, né? Ele tem um grampo galvanizado, tá vendo? Uma barra roscada, não parafuso roscado, e uma emenda de barra roscada, tá vendo? E aí você consegue regular aqui essa distância que você vai querer deixar esse conector, porque olha só como é que ele fica, tá vendo? Ele tem uma rosca, tá vendo? Esse material aqui é latão, tá? Então, e é estanhado, né? Então, ele virou um conector bimetalho, então a gente tem aqui um material galvanizado, e temos uma barra roscada de aço numa terminação de latão estanhado. Então, essa conexão agora aqui, ela tá apta para receber o cobre, tá? Que é aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho um parafuso aqui de inox, tá? E a partir desse momento aqui, ó... Deixa eu ajeitar aqui a pontinha do cobre, que o cobre, ele fica duro pra caramba, vocês sabem que cabo... O cabo nu, ele é de 50, né, Léo? É um cabo de 50 milímetros, 7 fios, tá? Cada fio tem 3 milímetros. Então, a partir daqui, a gente já consegue usar esse condutor nu, tá vendo? Olha que top! Tá? E aí aqui, ó, é uma terminação estanhada também, né? Logicamente isso tem que ser apertado, a gente vai botar um conduíte aqui, né? Pra que esse condutor aqui, nu, ele venha agora para dentro do QGBT e vai se conectar aqui nessa barra de aterramento, que vai ser, por sua vez, o BEP da instalação. E agora, o aterramento estrutural da edificação, o condutor realmente de aterramento da edificação, vai ser esse cara aqui, tá? Que aí agora a gente vai estruturar aqui uma infra pra adentrar nesse quadro. Ou seja, essa estrutura aqui tá totalmente contínua com o resto da casa e aí a gente converteu do aço pro cobre com essa conexão que vende no mercado, tá? É uma conexão que você encontra nas principais fabricantes aí. E aí, é muito prático, você fez uma conversão de aço pra cobre de uma maneira eficiente, livre de corrosão, ou seja, atendeu o que a norma pediu e ficou muito bom, né? E aí você pode fazer isso aqui, tanto pro aterramento estrutural, né? No caso aqui, da 5410, quanto para o aterramento estrutural pro SPDA, que usa o mesmo princípio e a mesma conexão, exatamente igual do que tá ali, tá? E aí você vai achar muito esse material em empresas que vendem material para SPDA, tá bom, turma? De repente, é até mais difícil de encontrar na loja de material elétrico, mas nos fabricantes de material de SPDA, você vai encontrar isso aí. E aí pede lá conector de estrutural, tá? De aterramento estrutural, que ele já sabe o que que é. O André falou aí de um fabricante. E tem outros modelos também, né? Tem outros modelos. A gente tem esse modelo aqui. Esse é o que a gente usou. É o que a gente usou. Tem esse aqui de um outro fabricante, que é da Paratec, que é só o mudo disco, o tamanho do disco, tá vendo? É a mesma coisa, isso aqui é uma capinha de proteção, ó. E esse aqui é até mais bonitinho, viu? Não fica aqui a chamalhaça. Exatamente. É o mesmo princípio, eles usam uma barra roscada e uma conexão com o grampo galvanizado, tá? E aí você pode também fazer essa conexão... Marcão, cadê o... Aqui, ó. Você pode fazer essa conexão com o rebar, tá? Você bota dois grampos também lá no rebar. Tá vendo? Isso aqui é um rebar galvanizado. Também vendido tudo isso aqui, turma, na loja de material de SPDA. Você conecta aqui, tá? E aí aqui você pode sair com o conector split bolt bimetálico e conectar o cobre aqui também. E aí você escolhe da melhor maneira o material que você vai ter. Lembrando que a norma é bem clara. A conexão tem que estar firme, respeitando a capacidade de condução de corrente. Essas bitolas aqui desses tamanhos, desses aços, estão na tabela 51, 52, 54, 10. Para aterramento da 54, 10. E na 54, 19, nas tabelas que estão lá, que agora não me lembro exatamente de cabeça, depois a gente coloca aí no vídeo. Mas para você respeitar as conexões em termos de qualidade, durabilidade e capacidade de condução de corrente. Bom, nós vimos então três formas de resolver em diversas situações, mas aí nasceram algumas dúvidas, né? Sobre o uso do neutro, sobre equipotencialização. E aí vem uma quarta forma de melhorar a proteção, é usando o DPS, né? Mas aí que tá, né? Nós podemos usar o DPS quando não temos aterramento? Pega mais esse trecho de aula técnica aqui. A resposta, novamente, é sim. Nós podemos utilizar o DPS, mesmo se a edificação não tiver um aterramento de proteção, usando apenas o aterramento funcional, que vem através desse cabo PEN, o PEM. Beleza, cara. Dá visto, né? Mas existe um jeito certo de ligar esse DPS quando a gente não tem aterramento? Eu ensinei também, olha só. Então eu vou mostrar para vocês as formas corretas de instalar o DPS nessas duas situações. Tanto com aterramento do tipo TNC, quanto do tipo TNCS. Vamos começar, então, pela instalação do DPS em sistemas do tipo TNC, que possuem cabo de entrada com seção inferior a 10 minutos quadrados. Primeiro instalamos o disjuntor geral, depois da saída do disjuntor geral, derivamos um cabo para o DPS. Agora, da saída do DPS, ligamos ao barramento de neutro que vem do padrão, tá? Então liga diretamente no neutro aqui. Agora vamos instalar o DPS em uma situação, né? Uma instalação cujo sistema de aterramento seja o TNCS. A gente aproveitou o cabo PEN e derivou depois em diante. Novamente, nós precisamos começar pelo disjuntor geral, né? Da saída do disjuntor geral, nós derivamos um cabo para o DPS. Agora, da saída do DPS, ligamos a um barramento de terra e esse barramento de terra ligamos ao barramento de neutro que vem do padrão, só que eles são separados, tá? E como é uma outra situação muito comum em casa que não tenha aterramento, deixei para o final a cereja do bolo. André, eu posso usar apenas uma haste para aterrar um chuveiro? No caso do chuveiro, posso ou não? Olha esse trecho aqui também. Esse tipo de aterramento com uma haste ligada a nada, só ligado no chuveiro, ele é conhecido como aterramento T-T, onde eu aterro a massa do meu equipamento em separado do aterramento usado para o neutro da concessionária. Então tem uma haste ligada na carcaça do equipamento, no caso do chuveiro. Porém, tem algumas considerações que devem ser obedecidas, como tem lá no item 512243 da norma. Por exemplo, o uso obrigatório de DR para fazer o seccionamento automático do circuito e com isso evitar um choque elétrico ao usuário. Então no aterramento T-T você tem que usar obrigatoriamente o DR, tá? Além disso, a resistência do aterramento vezes a corrente residual nominal do seu dispositivo DR deve ser menor ou igual aos valores da tensão de contato. E os valores dessas tensões de contato são apresentadas lá na tabela C2, que fica no anexo C da NBR 5410, e esses valores mudam conforme influências externas. Nossa, André, mas pô, que caralhado de coisa chata, muito blá 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 para uma pergunta simples. Posso ou não posso usar uma haste para aterrar um chuveiro, André? Bom, meu querido, a resposta é sim. Você pode usar uma haste de aterramento apenas para aterrar o chuveiro, mas é obrigatório que você também instale o DR para proteger esse circuito em específico e respeite aquelas tensões de contato lá que a gente falou nessa tabela C2. Tá, André, mas eu já assisti um vídeo seu que você falou que o DR funciona sem aterramento. Então, para que eu tenho que fazer esse aterramento? Não é só pôr o DR lá, não? Sim. Mas o que acontece no caso do equipamento não estar aterrado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como o equipamento não está aterrado, se houver corrente de fuga, a carcaça vai estar energizada e o circuito vai estar ligado. Se uma pessoa tocar, por exemplo, na carcaça energizada do chuveiro, o corpo da pessoa pode se tornar um caminho para a corrente elétrica passar direto para a Terra. Então, a pessoa vira o aterramento. Assim, nós temos a diferença de potencial e, consequentemente, se a corrente elétrica passar no corpo dela, temos o choque elétrico. Como provavelmente a corrente do choque será maior que a sensibilidade do DR, o DR vai interromper o circuito se houver essa fuga. Na hora que ele entender que está tendo uma fuga por um lugar que não está discriminado, não está circulando a corrente que passou por ele, ele vai falar assim, ó, tem alguém tomando choque, eu vou desligar aqui. E ele protege. Em resumo, meus queridos, anota a minha frase aí de sempre. Como diz um maluco na internet, eu vou instalar esse drive na sua cabeça aqui, ó. É que potencializar é mais importante do que apenas aterrar. Pegou o código? Para de pensar, gente, só em fincar uma ou duas hastes e achar que está aterrado. Se preocupa em interligar o neutro aterrado sempre que possível a um sistema feito com hastes ou até mesmo a estrutura da edificação, como nos trechos que eu mostrei. Isso é muito mais eficiente. E que potencializar é mais eficiente do que apenas aterrar. Beleza? E essa é a visão, meu querido. A gente só vai exterminar o Zé Faísca de vez das nossas instalações elétricas através do compartilhamento de conhecimento técnico. Tá bom? Então já clica nessa 7 mil torta aqui em cima, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Me ajuda nessa guerra contra o Zé Faísca aí. Tá bom? Lembrando que as dúvidas tiradas no episódio de hoje valem brindes para quem participar lá do quiz de perguntas e respostas no nosso Instagram. Tá bom? Repito, só quem for lá no quiz e comentar vai estar participando dos prêmios ao vivo que vai rolar do dia 19 a 22 de fevereiro aqui. E só vai levar prêmios para casa quem acertar as respostas. Tá bom? Para não perder essa semana de lives e também ser avisado sobre cada quiz publicado, você deve se cadastrar gratuitamente aí através do link na descrição e de preferência entrar no grupo de WhatsApp. Quem tiver lá pode tirar dúvidas ao vivo comigo, vai poder aproveitar os monos especiais que eu sempre faço para o curso de eletricia profissional da EJ Raul e o melhor, vai aumentar as chances de ganhar mais prêmios surpresas também ao vivo. Beleza? Responde aí pra mim nos comentários o que você achou do episódio de hoje. Dá uma nota de 0 a 10 aí pela nossa série e não esquece de subir a hashtag sou o exterminador que Zé Faísca. Só pra gente saber que você está comprometido com a causa. Tá bom? Ao lado tem mais vídeos da EJ Raul incluindo a playlist inteira Obrigado a todos pela presença, futuros exterminadores. Nos vemos em breve. Tchau, obrigado.